Música Olá Deus te abençoe, graças a Deus Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje Muito obrigada por estar aí Que Deus abençoe muito você Sua casa, sua família, seu dia, seu trabalho, a obra das suas mãos A sua segunda-feira Que você encontre favor Feliz segunda-feira pra você Com muito favor Ore por favor Possua favor Não se distraia Os fatos dizem Mas e o que a palavra tem falado com você? Você tem uma palavra de Deus? Não Não vá se prender aos fatos Mas a fé O que Deus tem falado com você? Fique com a palavra Fique com a palavra Em nome de Jesus Se alimente da palavra O que te alimenta Todo dia Define seu destino e seu propósito Daniel Tomou uma decisão De renunciar E que incrível Ele não quis Se sentar na mesa do rei Ele não quis comer da comida do rei E a mesa que você senta Define você E ele não quis E no final Ele recebeu tanto favor Que o rei Constatou Que ele com os outros três jovens Eram dez vezes mais sábios Por quê? Porque decidiram Começando com ele A obedecer a Deus Num nível tão alto Sacrificial E a oportunidade Estava ali Parecia-se irrecusável Mas ele viu que não Ele não quis sentar naquela mesa Ele não quis aquele alimento E ele só ganhou Ele não fez o que era conveniente Mas ele permaneceu convicto Porque conveniência Convicção e conveniência Não moram no mesmo quarteirão Não Ele escolheu o desconforto O sacrifício Ele renunciou E no final No final Que recompensa Quanto favor Então Escolha crer Escolha obedecer Ficar com a palavra Se sentar A mesa certa Não se assenta A roda Descarnecedores Não toma conselho De ímpio Talvez Tem um monte De gente Fazendo Entendeu Mas não é porque Todo mundo está fazendo Que é para você Não olha para a direita Nem para a esquerda Não olha para trás Segue em frente Olhando para Jesus Construa sua vida Na rocha Que é Jesus Não ceda Para pressões Para opiniões Não aceita Não aceita Comparações Não tenha Pressa Vá vivendo E fazendo O que você sabe Que tem que fazer Consistentemente Você não precisa De uma coisinha nova Você precisa fazer O que Deus mandou Você fazer Consistentemente Em nome de Jesus E quando nós Nos posicionamos Como Deus quer Ele nos leva Para essa coisa Nova e poderosa Mas ele leva Então É algo Firme Seguro Em nome de Jesus Vivo hoje Priorize a Deus Seja grato E sirva Não tire os olhos Do Senhor Alegre o seu coração Confia nesse Deus Que não falha Porque ele é um Deus bom E quer que você Dependa dele Confie nele Ainda que todos Estejam dizendo Uma coisa diferente Fica com o que Deus Falou com você Todos estão Fazendo Alguma coisa Fica com o que Deus Tem falado Com você Ei Quem já não viveu isso De olhar E ver Pessoas Parece que estão Indo tão rápido E fazendo Tantas coisas E parece que tem Tantas coisas Empolgantes Incríveis Na vida Dessas pessoas E nós Estamos lá Agora Mais tarde Mais tarde Você vê O que aquela Consistência O que a Consistência Fica Ficar lá No lugar Que Deus Mandou você Ficar Esperando Confiando Crendo Dando passos De fé Com base Na palavra Fazendo O que é Difícil Fico Pensando Daniel Né Vendo tantos Lá Sentados Com o rei Naquela mesa Aquela comida Né O cheiro da comida O vinho Tudo parecia Tão incrível Que ele E os três Jovens Estavam Perdendo A vida O tempo Com aquele Sacrifício Com aquela Renúncia Agora Três Anos Depois Mais Tarde Porque a disciplina É assim E disciplina É igual Liberdade A disciplina Ela traz Pra nós Resultados Assim Incríveis Estavam Eles Lá Mais Tarde Dez Vezes Mais Sábios Inteligentes Criativos Capazes Tanto Que o rei Já segurou Daniel Porque não Não posso Perder um rapaz Desse Né E você vai ver Que ele E os três jovens Só Prosperaram Promoções E mais Promoções Promoções E mais Promoções E Daniel Passou Por tantos reis E os reis se foram E lá estava Daniel Nabucodonosor Belsazar Belsazar Ciro Ciro Dário E lá Estava Daniel Os impérios Babilônia Caiu Os medos e persas Assumiram o poder E lá Estava Daniel Daniel Por que Por que Ele decidiu Fazer a coisa Certa Não que era Faixo Ele optou Pelo desconforto Entendeu E foi E foi Consistente 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 E no final Ficou provado Que Ele não estava Perdendo tempo Não Muito pelo contrário Ele construiu A vida dele Na rocha As coisas Abaláveis Foram tiradas E estava ali Um homem Consistente Firme Que construiu No lugar Certo A vida dele Da forma certa Em cima de Princípios e valores Só ganhou Foi honrado E foi até o fim Do começo Ao fim Do começo Ao fim Honrado Passou por muitos desafios Mas não perdeu Nada Nunca Nunca Inclusive Ele sempre Saia Melhor Leia o livro De Daniel E você vai ver Porque pagou O preço Certo Porque preço Todo mundo paga Só tem que saber Que preço Que a pessoa Está pagando Muitas vezes Está pagando Para não ir a lugar nenhum Construir As pessoas Constroem Tem que ver onde Se na rocha Ou na areia Construa na rocha Espera por Deus Faça Aquilo que muitas vezes É difícil Mas você vai ver O final é glória Não é maravilhoso Havia quatro leprosos Junto A porta Da cidade Eles disseram Uns aos outros Por que ficar aqui Esperando a morte Se resolvermos Se resolvermos Entrar na cidade Morreremos De fome Mas se ficarmos Aqui também Morreremos Vamos Pois ao acampamento Dos arameus Para nos render Se eles Nos pouparem Viveremos Se nos matarem Morreremos Ao anoitecer Eles foram Ao acampamento Dos arameus Quando chegaram As imediações Do acampamento Viram que não havia Ninguém ali Pois o senhor Tinha feito Os arameus Ouvirem O ruído De um grande exército Com cavalos E carros De guerra De modo Que disseram Uns aos outros Ouçam O rei de Israel Contratou os reis Dos hititas E dos egípcios Para nos atacarem Então Para salvar Sua vida Fugiram Ao anoitecer Abandonando Tendas Cavalos Abandonando Tendas Cavalos E jumentos Deixando O acampamento Como estava Tendo chegado As imediações Do acampamento Os leprós Entraram Numa das tendas Comeram E beberam Pegaram Prata Ouro E roupas E saíram Para esconder Tudo Depois voltaram E entraram Noutra tenda Pegaram O que quiseram Esconder Os também Então Disseram Uns aos outros Não estamos Agindo certo Este é um É um dia De boas notícias E não podemos Ficar calados Se esperarmos Até o amanhecer Seremos castigados Vamos imediatamente Contar tudo No palácio Do rei Bom A cidade Tinha sido Seteada Pelos arameus E o povo Estava assim Gemendo A situação Era caótica Terrível Terrível Pensa uma coisa Terrível E esses Leprosos Estavam lá Do lado De fora Para que? Esperando Receber Esmola Aí Eles Né A ficha Caiu E eles Pararam E questionaram Aquilo Peraí Se a gente Ficar aqui Se entrar na cidade A gente morre Se ficar aqui A gente morre também Quer dizer Se entrar na cidade Morre Se ficar Morre Então Vamos arriscar O próprio Deus Colocou aquilo Neles Porque uma palavra Tinha sido liberada Pelo profeta Que em 20 O profeta Eliseu Que em 24 horas Aquilo ia ser mudado Em 24 horas E até o oficial do rei Quando ouviu aquilo Falou Olha Nem que as comportas Dos céus Fossem abertas Isso vai acontecer Mas de jeito nenhum E o Eliseu Olhou para ele E falou assim Vai Você vai ver Mas não vai desfrutar O povo estava passando Por aquela aflição Por causa de escolhas erradas E aí quando o rei Viu Que as pessoas Já estavam matando Até os filhos Para comer Por conta da fome Ele começa Agora Ele começou a culpar O Eliseu Quer dizer As pessoas fazem Escolhas erradas Depois elas começam A culpar a Deus E aí O profeta liberou Essa palavra Que eles iam ver A glória de Deus Em 24 horas Aquela situação Ia estar mudada Mas era impossível Como que aquilo ia mudar? Uma recuperação Tão grande E era uma recuperação Financeira Muito grande E rápida Como? O oficial do rei Diz Não, mas Olhou Para a situação É fato Acha que vai ter jeito Para isso? Mas a palavra Foi liberada E o próprio Deus Colocou naqueles Leprosos Improváveis Sabe aquele tipo De gente Que parece que Nunca vai dar Uma boa notícia Que nunca vai fazer Algo surpreendente Mas eles pararam E disseram Se a gente entrar Na cidade A gente morre A gente ficar aqui Vai morrer Vamos arriscar Vamos arriscar Vamos para algo novo Arriscado Mais novo Era o próprio Deus Por quê? Porque o senhor Tinha dado a palavra E fez com que o inimigo Ovisse um barulho E pensasse Que o rei de Israel Tinha contratado Os exércitos Os hititas Dos egípcios E eles Ficaram com medo E fugiram Você vê como Deus é E esse Deus não mudou Ele continua Confundindo os inimigos E o inimigo Como está escrito Foge Sem ter ninguém Perseguindo E eles fugindo Eles fugiram Deixando tudo E tinha um verdadeiro Tesouro Comida Que era o que eles Precisavam Mas Mais do que comida Tinha roupa Tinha ouro Tinha prata Tinha tudo Tinha tendas Tinha camelos Tinha Os animais Ficaram aqui Olha que coisa Eles deixaram Eles deixaram Tendas Cavalos Jumentos Deixando o acampamento Como estava Aqui ó Tinha o que Eles entraram lá Tendo chegadas Imediações Entraram numa das tendas Comeram e beberam Pegaram prata Ouro Roupas E saíram para esconder tudo Aí quando eles viram Tudo aquilo Era glória demais Eles pensaram Não Isso não é certo Nós precisamos Hoje é dia de Aqui ó Este é um dia De boas notícias Nós não podemos Cacalados Nós precisamos ir lá Anunciar as boas novas E eles Os leprosos Se tornaram Anunciadores De boas novas Olha só Quem poderia imaginar Que os excluídos Os improváveis Se tornariam Anunciadores De boas novas Porque tiveram A coragem De arriscar Na fé Que coisa incrível E eles levaram As boas notícias E Em 24 horas Aquela situação Caótica Foi completamente Mudada Porque Porque esses quatro Tiveram a coragem De arriscar Na fé E quando eles Arriscaram Encontraram Um tesouro Quando eles pararam E disseram Nós vamos ficar aqui Na porta da cidade Se a gente entrar A gente morre Se ficar Vai morrer Vamos arriscar E quando eles Arriscaram Deus estava Naquilo O inimigo Já tinha fugido Largou tudo E qual era O problema Deles Aquele inimigo Os arameus E E a solução Foi O inimigo O inimigo Que foi um problema Também foi a solução Olha só Aquilo que estava Causando o problema Foi a solução Você vê que Deus faz que tudo Faz com que tudo Coopere Ele faz com que Contribua E volte Em nosso favor O mesmo Problema Que causou Tanto dano Tanto dano Também Trouxe Tanta bênção Olha o que Deus Está falando Com você E eles não Só tiveram Comida Mas Animais Prata Ouro E aquilo Foi mudado Radicalmente Em 24 horas A vida Deles Mudou A vida Foi transformada Uma recuperação Tão rápida Por quê? Porque quando Deus fala Ele cumpre Então Ei Você pode ser um Anunciador de boas novas Arrisca Talvez hoje O que tem causado Dor Também vai causar Tanta alegria Não tenha medo De arriscar na fé Se você tem uma palavra De Deus Não tenha medo De arriscar na fé Porque Deus Tem algo Maravilhoso Esperando por você Arrisca na fé Dar passos de fé E você vai se tornar Um anunciador De boas novas E talvez o que hoje Tem sido um problema Na sua vida Vai se tornar Uma grande bênção E o que parece Impossível Acontecer Vai acontecer Rapidamente Deus sabe Como trabalhar E pode te favorecer Com uma recuperação Com uma mudança Tão grande Em muito Pouco Tempo Confia Pega a palavra Ei Quando nós agimos A fé Nossa vida É mudada Isso aqui Só pode acontecer Porque esses Improváveis Aqui Decidiram Corajosamente Arriscar E quando Arriscaram Se depararam Com uma bênção Tão grande Que não só Favoreceu a vida Deles Mas a vida De uma cidade Inteira Você vê Quando você Arrisca na fé Você atrai Favor Para a sua vida E para muitas Outras pessoas Confie em Deus Pega a palavra Porque Deus Tem mudanças Radicais Para você E rápidas Para a glória Dele Dê passos De fé Coragem Arrisca na fé Se crer Desejar Quiser Orar comigo Preparar algo Que queira Que receba Oração Eu volto Já Para a gente Orar Senhor meu Deus E meu Pai Eu oro Por cada vida Querida Amada Que está Comigo E eu Peço Que essa Palavra Tenha entrado Impactado Tocado Profundamente Os corações E que essa Pessoa Tenha recebido De forma Revelada E já Tenha se levantado Decidida A dar os passos De fé Confiando No Senhor Na direção Que o Senhor Está dando A ela Abençoa Abençoa Lares Famílias Todos que enviaram Seus pedidos Para oração Consagro tudo E tomo posse De definições De uma recuperação Em todas as áreas Um suprimento Eu tomo posse De suprimento De portas Abertas Eu tomo posse De socorro Eu tomo posse De uma recuperação Financeira Poderosa Eu tomo posse De abundância De crescimento Na vida dela Eu possuo Junto com ela Eu concordo Com as orações Dela Eu as ligo Aqui na terra Para que sejam Ligadas no céu Eu abençoo Os meus amigos E companheiros Semeadores Eu profetizo O dom da riqueza Da prosperidade Moção de conquista Moção dez vezes mais Dá uma mente De governo De domínio Sábia Inteligente Produtiva Criativa Dá discernimento Levanta mais semeadores Porque precisamos E onde essa palavra Esse programa Estiver chegando Que vidas estejam Sendo direcionadas E abundantemente Abençoadas Favorecidas Para a glória Do teu nome Muito obrigada Senhor Eu abençoo Teu povo Eu agradeço Demais Por tudo Louvado Seja o teu nome Por esta mensagem Amém Amém E amém Graças a Deus O número Do Descivida É 0 Operadora 11 32969449 Rua Taquari 9995 Na Moca Onde nós estamos Hoje a reunião Do melhor Da terra Se quiseres Ouvirdes Comereis Do melhor Desta terra Ele Aquins Aqueles que o senhor Levanta Quem levanta É Deus E quem sustenta É Deus Deus te ama Você já disse isso hoje Precisa Não esqueça Todos os dias Se lembre que Deus te ama Que você é filho É amado Foi feito a imagem Semelhança do senhor E recebeu poder Para governar Para dominar Para ser uma pessoa Fértil E frutífera Tenha essa postura Na vida De filho E reine com Cristo Conta com a gente É um prazer servir E se o senhor Jesus Não voltar Eu vou continuar aqui Falando de vida E mudança de vida Bom dia Amém O que temos feito Para salvar vidas Num mundo tomado Pela tecnologia Temos nos conectado Ou nos distanciado Temos hoje A oportunidade De fazer a diferença Faça por amor Faça por uma vida O que você queria Que fosse feito Para você Salve uma alma Com o que você tem Você pode fazer Muito mais Olhe a sua volta E faça respondecer A luz de Cristo Através de você A luz de Cristo Se unfoldecer A luz de Cristo A luz de Cristo Declare nesta tarde, dias bons estão chegando. Eu terei a melhor tarde da minha vida. Sua crença determina sua vida. Transforme decisões em hábito. Habitue-se a decisões. Nós queremos te apresentar um super lançamento. Livro Muito Boa Tarde Pra Você, da Bispa Cléo Ribeiro Rossalfa. Um livro com direções diárias para a sua tarde. Adquira pelo telefone 11-3296-9449. Torne sua tarde ainda muito mais agradável. Livro Muito Boa Tarde Pra Você, de Cléo Ribeiro Rossalfa. Acompanhe as nossas redes sociais. Estamos no YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Getter, Parler, TikTok, Telegram. Divulgue a Palavra de Deus por todas as formas.